Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal. E a gente sabe que tem idols de K-pop que são extremamente talentosos em tudo que eles fazem. Cantam, dançam, produzem, compõem, atuam, fazem absolutamente de tudo. E eu queria fazer um vídeo pra gente conhecer mais as idols de K-pop que também compõem músicas, que também são compositoras. Esse vídeo foi inspirado pela Soyeon do Idol, que tem produzido tanto as músicas do Idol quanto músicas do CLC. E ela é uma rainha maravilhosa. Então eu quis trazer pra vocês mais idols que também trabalham nisso, que compõem tanto pros seus próprios grupos ou pras suas próprias carreiras, quanto também pra outros grupos e outros artistas. Antes da gente começar a falar sobre esse vídeo, não esquece de já deixar o seu like aqui, se inscrever no meu canal se você for novo por aqui e me seguir lá nas redes sociais, ok? Como eu falei, esse vídeo é inspirado pela Soyeon do Idol. Ela tá bem em evidência agora, não vou falar muito sobre ela aqui no vídeo. A gente vai focar mais em falar sobre as outras idols, ok? Temos a Lee do EXID, e ela produz músicas não só para o próprio grupo, como também pra outros artistas. Como por exemplo, pra Troublemaker, que ela produziu Now e Troublemaker. Além disso, a parceria dela com a Ryuna vai de outras músicas também, como Blacklist, que é uma música que inclusive tem um feat com a Lee, e é uma música também produzida pela Lee. Como eu falei, ela produz bastante pro EXID. Vários singles do EXID, eu não sei se todos, mas acho que praticamente todos, são produzidos, tem a mão da Lee na composição. Mas além disso, ela também compõe e produz pra outros grupos e outros artistas. Ela já fez You're Pitful, do Fiesta. Ela já fez Sugar Free, do Tiara. Ela já fez Talk That, do Secret. A Lee realmente é muito talentosa, e não tem como a gente duvidar disso. Temos a Mirio, do Brown Eyed Girls. A Mirio é um monstro da composição. Ela tem quase 100 músicas registradas no nome dela, músicas que ela compôs tanto pro próprio grupo. O Brown Eyed Girls debutou lá em 2006. Então é um grupo com uma carreira extensa já, e a participação da Mirio nessa carreira é bem presente, como também pra outros artistas. Assim, um fato aleatório que você não imagina, é que a Mirio, rapper do Brown Eyed Girls, sempre com essa imagem mais pesada, assim, mais afrontosa, produziu, por exemplo, o Sugar Sugar, do Laboon. É uma música que foge do conceito dela, mas que dá pra você ver a versatilidade, o talento da Mirio em produzir músicas. E dentro do Brown Eyed Girls, a Mirio tem uma mão na composição de singles muito famosos, como Abracadabra, Sixty Sense, e Cube 1. Temos a Boa, do Spica. A Boa é uma compositora muito talentosa, mas ela também é muito conhecida dentro do K-pop pelo seu vocal. Ela já fez backing vocal pra muito grupo e muita música, muita coisa famosa, inclusive. Ela já fez vocais pro Momoland, Tiara, Cara, Nine Muses, vários grupos. E ela também é conhecida por ter uma parte muito grande na produção das músicas. Ela escreveu, sim, algumas músicas pro Spica, um grupo que, infelizmente, não está mais ativo, mas que tinha a Boa como vocalista principal, mas também pra outros grupos. Por exemplo, Step, do Cara, que é uma música tão grande, um hit tão grande, é uma música que tem produção, sim, da Boa. Ela também escreveu pra vários grupos dentro da DSP, fora o Cara, como April e Rainbow. É claro que quando eu falo que um artista compôs e produz a música, é muito difícil eu estar falando sobre o fato dele ter feito isso sozinho. Uma música geralmente tem vários compositores, vários produtores, mas essas idols participaram, sim, e são acreditadas, sim, na composição ou na produção da música. Temos também a IU, uma das solistas mais populares da Coreia. A carreira da IU é marcada por um toque muito autoral, ela dá muita personalidade nas músicas dela. Ela escreve, ela compõe, ela produz, então dá pra ver, realmente dá pra transparecer a IU pela sua música. Isso é uma coisa que eu admiro muito nela. Na verdade, ela tem uma linha de pensamento que eu gosto bastante, então eu sempre me identifico bastante com as letras que ela escreve, eu acho que é por isso que vem a minha admiração nela, porque eu consigo me enxergar naquilo que ela tá cantando, e isso é uma coisa muito legal. Entre as composições, temos algumas das minhas favoritas, como 23 e Palette. São músicas onde ela fala sobre ela mesma, sobre se descobrir ou sobre se perder, quem ela é agora, nem ela sabe, ela ainda tá nessa loucura, nessa confusão que é a vida, nesse mundo doido, e ela é só uma pessoa tentando se encontrar no meio de tudo isso. E quando ela canta sobre a cabeça dela, sobre como ela tá perdida, e às vezes ela acha que ela se encontrou, mas aí ela se perde de novo, e como ela tá sempre mudando, e sabe, essas coisas tão... que são realmente identificáveis, você consegue se enxergar naquilo, porque é uma confusão que todos nós passamos, né? São dilemas que todos nós temos. Então eu admiro muito o jeito da IU escrever música. Eu acho que fala sobre a complexidade do ser humano, sabe? A complexidade da vida. Temos a Lee Hyori. A Lee Hyori é uma das rainhas do K-pop já consagrada. Ela tem um portfólio grande de composições. Ela fez músicas, hits da carreira dela, como é o caso de Miss Korya, que é uma música que fala bastante sobre identidade também, fala bastante sobre a personalidade da Hyori, é uma coisa que dá pra passar pela música. Mas ela também já compôs pra outros artistas, como é o caso, inclusive, do Spica, da boa, que a gente falou um pouquinho atrás. Spica era da mesma empresa da Lee Hyori, por isso elas dividiam bastante esse trabalho por trás das câmeras. Temos também a Amber, do FX. A Amber é alguém que tem um processo criativo muito bom. Dá pra ver que ela realmente não escreve músicas só por trabalho, sabe? Dá pra ver que é uma maneira dela conseguir se expressar. Isso é uma coisa muito legal também. Ela já escreveu músicas pro FX e também pra carreira solo dela. Assim como músicas pra outras solistas, que são amigas dela, que fazem parte do círculo de amizade e de convivência da Amber. Como é o caso da Shannon e da Ellie. Temos também a Ciel, que estava no 21. A Ciel é um ótimo exemplo de um pacote completo. Ela canta, dança, faz rap, é líder. E ela também compõe e produz músicas. No portfólio de composições dela, tem músicas para o 21 e também pra sua carreira solo. E também pra outros artistas da mesma empresa, inclusive, como é o caso do D-Dragon. A Ciel também é uma artista que passa muita personalidade nas letras dela. Dá pra ver realmente quem é a Ciel e o que ela quer passar com aquela música. E dá pra sentir a vibe dela, sabe? A imagem da Ciel é uma coisa muito presente nas composições dela. Temos também a Hyuna. A Hyuna é um dos rostos mais conhecidos da Coreia. Mas, além de brilhar na frente das câmeras, ela tem um trabalho muito valioso também atrás delas. Ela compôs músicas não apenas pro grupo que ela participava, o 4-Minute, mas também pra carreira solo dela e pra outros projetos da empresa. Como é o caso do Triple H, uma unit recente dela. Além disso, ela também já escreveu pro Ciel C. Temos a Axie, do Cosmic Girls. O que eu gosto na Axie é que ela é uma idol com um debut relativamente recente, mas que ela já tem um histórico grande no background, nas composições, nas produções dela. Ela tem mais de 30 músicas no portfólio dela de composições, incluindo músicas do Cosmic Girls. Desde o debut delas com o Momomo, a Axie já escrevia, já produzia músicas. E isso vem desde então. Eu acho legal também que a Starship já deu essa carta verde pra ela lá no começo da carreira. Assim como a Cube tá fazendo agora com a Soyeon, que já começou produzindo pra Idol e pra outros artistas. É legal que a Axie também mostra essa versatilidade e esse talento desde cedo. Então eu admiro muito isso nela. Temos também a Jimin, nossa querida rapper do AOA. A Jimin também escreveu músicas para o grupo, pra sua carreira solo e pras suas parcerias. O que eu gosto nas composições da Jimin é que ela tem uma imagem muito forte, ela tem essa coisa de atitude, de rapper e tal. E a gente acha que isso, de alguma maneira, vai ficar marcado nas composições dela, mas não é o que acontece. Ela tem um talento muito versátil, que permite ela escrever e produzir qualquer tipo de música. Inclusive músicas lentas, músicas mais emocionais, músicas que diferem daquela imagem pública da Jimin que a gente conhece. É mais pra Jimin ser humano, que existe atrás de uma idol. Então eu gosto muito de como ela coloca esses sentimentos dela dentro da composição. Bom, é isso. Eu separei só algumas, não dá pra falar todas nesse vídeo, mas nós temos um leque de compositoras muito grande no K-pop. Temos as meninas do Mamamoo, temos mais integrantes do Brown Knight Girls, temos as meninas do Wonder Girls. Então realmente a lista de compositoras é extensa, mas não dava pra falar sobre todas elas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aqui quais dessas idols você sabia que escreviam, e qual te surpreendeu. Quais músicas vocês gostam, quais músicas vocês não se identificam. Deixa tudo aqui nos comentários, pra gente poder ter um espaço pra conversa. Se inscreve no meu canal se você for novo por aqui. Vai me seguir nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, beijo!